Acorda, 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 tá trazado Penteia, escova, toma leite gelado Correndo, correndo, correndo pra chegar Não esqueça a mochila, as aulas vão começar Chegando, chegando, chegando pra estudar O sino já tocou, tá na hora de entrar Estuda, estuda, estuda pra aprender O ABC, a profe quer saber Aprendo, aprendo, aprendo os numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 É hora de leixar Conversa, conversa, conversa com a galera Cuidado, cuidado, já não serei provado Voltando, voltando, voltando cai a casa Descansa, cochila, só mais um pouquinho E deixe seu like, amiguinho Vermelho Red Azul Blue Amarelo Yellow Yellow Rosa Pink Verde Green Red Blue Yellow Pink Green Black Blue Blue Dollar watermelon Green じゃ Blue Figure arriba Sub村 A